Fala galera, Pop! Ed Persona falando, adaptando 2023, chegando aqui no Popverso pra vocês. Hoje vamos estar falando do livro A Infância dos Mortos e de sua adaptação pro cinema, uma produção brasileira intitulada de Pixote, acho que vocês conhecem esse filme. Então hoje vamos estar falando dessas duas obras, será que o livro é melhor? Será que o filme é melhor? Será que vale a pena assistir? Será que vale a pena ler o livro? É o que vamos saber hoje, vem com a gente! Bom pessoal, o livro foi escrito por José Louzeiro em 1977, a edição que eu tenho aqui é essa, da editora Record, é a quarta edição do livro, essa é de 1983, eu comprei na estante virtual, aliás eu acho que vocês só vão encontrar ele lá, porque é muito difícil encontrar esses livros assim lacrados, quando eu comprei ele já era usado, por isso as páginas estão um pouco amareladas, é uma edição bem bacana, tem 228 páginas, e apesar de todo o sucesso do filme, a capa do livro não faz referência nenhuma a ele. Eu particularmente prefiro assim, sempre opto por edições que não tenham capas que remetam às suas respectivas adaptações, mas vamos lá. José Louzeiro é maranhense e nasceu em 1932. Filho de operários, teve uma infância muito difícil, e até os 16 anos, como ele mesmo se intitula, era um moleque de rua. Em 1955, já no Rio de Janeiro, começa a trabalhar no escritório, e um ano depois estava trabalhando na revista Semana. Além de trabalhar escrevendo para a revista, Louzeiro também começa a escrever romances, alguns deles de muito sucesso, como Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia, que também seria adaptado para o cinema pelo mesmo Héctor Babenco. A Infância dos Mortos conta a história de Dito e seus amigos de rua, Pixote, Manguito, Fumaça, dentre outros. Todos eles menores abandonados que viviam nas ruas do Rio de Janeiro. O livro começa trazendo estatísticas oficiais que relatavam a situação que o país atravessava com relação aos menores abandonados daquela época, ou o estado de carência. Na época, eram cerca de 15 milhões de menores abandonados, segundo o jornal Brasil. Essa constatação real já cria um impacto em nós, leitores, que já começamos a história sabendo que, mesmo se tratando de algo fictício, não significa que não tenha acontecido. Então seguimos o dia a dia desses meninos, sempre pela perspectiva de Dito. Ele é o protagonista absoluto aqui no livro, está presente em praticamente todos os capítulos. Ele é um menino muito inteligente, muito simpático, astuto, falastrão. Podemos descrever ele como um jovem boa praça. O livro dá a entender que ele deve ter ali uns 15 a 16 anos e sempre viveu nas ruas. Apesar da narrativa estar focada ali no dia a dia dos garotos nas ruas, o autor estabelece uma trama bastante sólida e que a gente já é envolvido nela nas primeiras páginas. Os meninos estão indo ali de encontro a um traficante chamado Cristal. Esse tem uma encomenda pra que eles levem até São Paulo. Uma missão extremamente perigosa que já deixa a gente bem apreensivo no início. Antes de continuar, eu sei que vocês já conhecem como funciona o adaptando aqui, mas pra quem chegou aqui hoje e não conhece o quadro, ele vai estar recheado de spoilers. Então sigam por sua conta em risco. Então continuando aqui agora com todo mundo já avisado dos spoilers, o livro ele já começa nos surpreendendo. Eu me surpreendi demais quando eu vi que Pixote morre nas primeiras páginas, logo no primeiro capítulo ali. Como é o seu nome? O Pixote aqui é escrito com CH e ele morre na travessia do cemitério. Eles estão indo ali no encontro de Cristal e eles cortam o caminho pelo cemitério. E o segurança do cemitério, imaginando que eles fossem roubar alguma coisa, ele mata o garoto, né? Ouveja ele com alguns tiros e Pixote morre já no primeiro capítulo. O jeito como o louzeiro descreve o acontecido é muito tocante. E a atitude que os seguranças junto com a administração do cemitério tomam depois do crime para estar acobertando tudo ali, deixa a gente bastante revoltado também. Apesar da tragédia, os garotos seguem o plano e partem ali para São Paulo para entregar a encomenda à Débora, que é a receptora. Aqui nesse primeiro capítulo, por segundo, temos uma virada bastante abrupta. No momento os garotos estão no trem e na linha seguinte, eles já estão ali numa cafeteria da cidade, super à vontade. Aliás, essas transições abruptas vão ser bastante recorrentes aqui no decorrer do livro, principalmente nas viradas de capítulo. Em alguns momentos não incomoda, não faz muita diferença, mas em outros momentos meio que quebra o ritmo da história e tira a nossa imersão ali do momento. Ponto positivo para o livro está também nas descrições dos personagens. Louzeiro é bastante detalhista, tanto na parte física, quanto nos elementos que compõem a personalidade de cada um dos personagens. Ele é muito detalhista, é muito bom realmente. Nós seguimos a história com a espalhafatosa Débora, que é a receptora, recebendo a encomenda, porém não paga aos garotos o combinado, além de fazer uma cilada para eles, entregando eles à polícia. Os meninos são conduzidos à delegacia e o que eles sofrem aqui na delegacia, a tortura física e psicológica que esses meninos sofrem aqui, que é descrita pelo autor, é estarrecedora. É impossível você não se comover com toda a descrição terrível que Louzeiro faz da situação. Bom, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas o fato é que eles conseguem fugir da delegacia, retornam para São Paulo e agora o livro é movido por um sentimento de vingança da parte de Dito, que agora pretende se vingar de Cristal, porque ele imagina que foi Cristal que preparou a cilada ali para eles, e também se vingar pela morte do seu amigo Pixote. Então é esse sentimento de vingança que agora será o tema mais forte aqui dentro de toda a história. Mesmo morto, o Pixote com CH aqui ainda faz parte da história, e eu achei bastante interessante porque ele está vivo ali na lembrança de Dito e constantemente Dito se recorda, fala, conversa com os amigos sobre Pixote, sobre as suas aventuras. Então ele é um personagem que mesmo morto ainda permanece vivo aqui dentro do contexto. E isso é muito legal porque, de certa forma, alimenta, serve para que a gente entenda um pouco as motivações de Dito nessa busca incessante dele por vingança. Outra coisa que Louzeiro faz muito bem dentro do livro aqui é o desenvolvimento dos diálogos. São diálogos bem simples, muitas das vezes ingênuos, mas bastante genuínos. Mesmo com toda essa simplicidade, ele sempre vem carregado de um peso terrível que vai fazendo a gente refletir sobre as situações miseráveis e absurdas que aqueles jovens viviam ali nas ruas. Com certeza a experiência que Louzeiro teve nas ruas foi muito influente aqui para ele produzir esses textos, como eu falei, textos genuínos e que provam que ele realmente tem prioridade, tem conhecimento do que está falando, do que está registrando, do que está relatando. Ele também é muito preciso ali na descrição geográfica paulistana, descrevendo ruas, bairros, locais da cidade com a descrição perfeita. Isso tudo ajuda a gente a comprar mais a história, a tornar a história mais verídica. Em um momento do livro, esse eu acho que foi o que eu mais me comovi realmente, descreve a situação deles encontrando uma caverna ali, onde eles passam a noite, uma noite mais tranquila, já que nas ruas eram muito arriscados, eles eram procurados e não tinham a tranquilidade para passar uma noite de sono, tanto pela parte da polícia como pela parte de outras crianças rivais deles ali. Então eles encontram essa caverna e eles resolvem ali, ao amanhecer, a fazer daquela caverna um lar, talvez o mais próximo do que eles tiveram até ali de um lar. E ali eles começam a arrumar tudo, eles arrumam os colchões, começam a mobiliar aquela caverna e tendo ela ali como realmente uma casa. Eles então também resolvem mudar de vida, sair dos delitos, eles arrumam trabalho na feira, é um momento muito bonito entre eles ali, mas que acontece uma coisa e que mais uma vez obriga eles voltarem para os delitos, voltarem para as ruas. Eu lembrei de uma frase do filme O Poderoso Chefão 3, de Michael Corleone, quando ele fala Quando eu penso que eu estou fora, eles me puxam de volta. Então é como se o destino deles estivesse fadado aquilo ali e realmente é um momento muito comovente do livro, principalmente pela frustração que todos eles sentem depois dessa situação, de estarem retornando depois de terem sonhado e almejado tanto aquele lar. Então é impossível você não se comover, principalmente pelo desejo deles em mudar, de fazer algo diferente na vida deles. E assim seguimos, acompanhando as movimentações dos garotos pelas ruas, acompanhamos os momentos de descontração entre eles, as suas brincadeiras, os momentos de tristeza também, o despertar da paixão em alguns, como dito por Betty, outras figuras também que aparecem que são de extrema importância na história, como Mãe Dolores, é uma cafetina que sempre está acolhendo Dito e seus amigos nos momentos mais difíceis. Então a gente vai acompanhando eles também nessa vida paralela ao crime, aos delitos. Mas é claro que infelizmente a gente também vai acompanhar o lado ruim dos meninos, os atos criminosos deles, infelizmente, mas se tratam de garotos de rua sem orientação nenhuma e que estão ali fazendo tudo para sobreviverem. Então é uma coisa que vai ser recorrente também no livro aqui, são constantes entradas e fugas deles nas delegacias, nas casas de detenções, principalmente Dito, que é o nosso protagonista. Tem uma parte do livro em que ele é levado para uma prisão agrícola e que Loseiro descreve a situação com tanto detalhe que, meu Deus, é absurda a situação que ele passa, principalmente uma situação em que ele está sentindo muita sede e que, sem mentira nenhuma, gente, a minha boca ficou ressecada só de estar lendo aquela descrição ali. E esse é apenas um dos momentos, né? São vários momentos que Loseiro descreve aqui dessas situações que são absurdas. Bom, da metade para o fim, eu acho que o livro perde muito no quesito sensação de realidade, que vinha sendo algo muito forte, muito palpável. Aqui nessa segunda metade, o livro se foca mais nos planos de vingança de Dito e na execução deles, e é uma coisa meio mirabolante e torna a história um pouco artificial. Ritmo e tom mudam e, nesse ponto, eu já enxergo o Dito de uma forma diferente. Eu não sei se essa foi a real intenção do autor, até porque o personagem já havia passado por muita coisa, mas o fato é que, nesse momento aqui, há uma ruptura de personalidade e, principalmente, de caráter no personagem. No entanto, a história ainda te prende, só que de uma forma diferente. O plano de vingança de Dito contra Cristal é muito tenso, deixa a gente ligado, porém o desfecho é muito abrupto. A reta final do livro, para mim, destoa completamente do início. As situações que acontecem aqui, na minha opinião, são muito absurdas. Eu não estou dizendo que elas não possam acontecer, ou que elas não aconteçam no dia a dia, na nossa realidade, mas o jeito que elas foram descritas deixaram muitos furos. Como, por exemplo, a parte da desova. Como que policiais, tendo intenção de matar os garotos, jogam eles para fora do ônibus e não vão se certificar que eles estão mortos. Será que eles não imaginariam que aquela situação poderia gerar problemas para eles? É verdade. E a cena da produção de roupas, gente? Eram 52 crianças para uma cidade toda. Será que naquela cidade toda não tinha alguém para doar pelo menos uma peça de roupa para cada criança? Precisava comover aquelas mulheres para costurar roupas de toalhas e de panos velhos? Para mim não faz sentido. Até porque a repercussão daquilo tudo ia ser gigantesca. É, realmente. Enfim, o que parece é que o autor quis encumpridar um pouco mais a história e trazer um peso emocional que, na minha opinião, não convenceu. Outra coisa que me incomodou bastante foram as lembranças de Dito, lembranças de coisas que já haviam sido narradas com riquezas de detalhes dentro do livro, mas que o autor fazia questão de fazer o personagem estar relembrando e relembrando novamente com todos aqueles detalhes, né? Então achei que isso enfadou um pouco mais. Talvez uma tentativa dele de estar buscando o leitor, né? Trazer novamente o leitor para dentro da história, mas, na minha opinião, não funcionou muito bem. O assalto desastroso do supermercado só me fez perder mais a minha identificação por Dito. Ele que já vinha demonstrando, assim, momentos de arrogância. Aqui se intensifica mais isso. Nessa altura do campeonato ele mostra que já não estava se importando com ninguém, que só pensava em si próprio. Inclusive a maioria dos amigos dele que morrem foi justamente pelos atos inconsequentes e arrogantes dele. E a maioria dos amigos não queriam estar ali naquela situação. É difícil julgar, mas, na minha opinião, o autor aqui perde o time, ele se prolonga demais, ele se torna muito repetitivo, principalmente no ato final, onde temos mais um assalto a supermercado, o que torna toda aquela situação muito previsível. Já estava mais que na cara o que ia acontecer com cada um dos personagens. Outra coisa que não me agradou foi pelo fato de, da maioria dos personagens do início da história, já nessa altura do campeonato, já tiveram os seus destinos traçados. O autor, ele acrescenta novos personagens, que não dá mais tempo de ser desenvolvido, e faz com que todo aquele ato final perca um pouco da força. E o que vemos a seguir é uma sucessão de erros, tanto dos personagens quanto do autor, na minha humilde opinião. Eu não gostei desse desfecho que ele deu para dito, eu não gostei do jeito que foi descrito, porque essa última impressão que ficou dele, para mim, não me agrada, porque ele sofreu muito na vida, ele enfrentou muita coisa ruim, e essa última impressão que fica dele incomoda, assim, a gente, sabe? Então, acho que o livro deixou a desejar nesse ponto. Bom, pessoal, essa foi a análise do livro A Infância dos Mortos. Agora, nessa segunda parte, a gente vai estar falando da sua adaptação para o cinema. Vamos estar falando do filme Pixote. Será que é fiel ao livro? Será que é uma adaptação boa? É o que vamos ver agora. Vem com a gente. Pixote foi lançado em 1980, com roteiro e direção do grande Hector Babenco. O filme foi um sucesso absoluto e teve uma grande repercussão internacional, vencendo inúmeros prêmios. No Brasil, o filme é altamente aclamado e é tido como um dos melhores filmes da história do cinema brasileiro. Olha, pessoal, já posso dizer de cara para vocês que o que Babenco faz aqui é extrair tudo de bom que tem no livro e tornar infinitamente melhor aqui no filme. Ele já começa repetindo aquelas informações que tem lá no início do livro. Lembra que eu falei no início? Que são informações trazendo estatísticas das crianças abandonadas e tal. Só que aqui ele começa com informações ainda mais amplas da situação. É algo bem mais trabalhado. E aí ele tem ainda o recurso da imagem para estar ilustrando tudo aquilo. O protagonista deixa de ser dito e passa a ser Pixote. Pixote com X. Além disso, ele diminui consideravelmente a quantidade de personagens e foi algo bem assertivo, porque assim ele tem mais tempo para desenvolver os outros. O curioso é que ele elimina personagens importantíssimos do livro, como Mãe Dolores, Manguito, Betty, entre outros. E, consequentemente, com a eliminação desses personagens, ele também elimina situações importantíssimas e relevantes que aconteceram no livro que deixam de acontecer aqui no filme. Porém, ele faz algumas referências a essas situações que só quem lê o livro vai perceber. Por exemplo, o assalto ao supermercado que tem no livro e não vai ter aqui no filme, eles fugiram numa Kombi que estava parada no estacionamento. E aqui no filme tem uma parte que os garotos passam em frente ao estacionamento de um supermercado e tem somente uma Kombi parada lá, né? Algo muito sutil, mas que quem lê o livro vai logo se ligar. Babenco, ele substitui alguns personagens do livro por outros aqui no filme, que, na minha opinião, são bem melhores do que o do próprio livro. Como, por exemplo, Lilica, que, além de trazer uma diversidade maior para a história, ela também acrescenta muito no contexto emocional e na proposta que Babenco resolveu escolher. É dela, na minha opinião, uma das cenas mais bonitas do filme. O que pode esperar uma bicha da vida? Não, também, né, Lilica? Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei Falando em proposta, Babenco aqui Ele se abstém completamente Daquele sentimento de vingança Que o protagonista do livro carregava o tempo todo Ele, primeiramente, aqui Apresenta os seus personagens Mostra a dura realidade A qual eles estão inseridos Mas prefere optar Pelo lado mais inocente Das crianças Afinal, estamos falando de crianças E o lado mais humano dos personagens Dessa forma, todas as situações terríveis Que, inevitavelmente, eles vão se envolvendo São contrastadas por esses sentimentos humanos Companheirismo Amizade Amor Sentimentos que mostram Que, realmente, o pecado desses garotos Foi ter sido abandonados pelo mundo Então, ao contrário do livro Pelo menos da metade pra frente A gente torce pros personagens todo o tempo Mesmo quando eles estão praticando delitos A gente torce pra que dê certo Porque, de qualquer forma A gente conhece a essência de cada um deles E sabe que, em essência, eles são garotos bons Como, por exemplo, temos uma cena em que Eles sequestram um cara E colocam no porta-malas E Pichote, ele fica preocupado Se o rapaz, ele tá com fome Tá com sede Então, isso é bem legal aqui Da parte de Babenco De tá trazendo essa Essa bondade pros meninos Falando em Pichote Sem sombra de dúvidas Nós temos aqui Um dos maiores personagens da história Do nosso cinema O Pichote de Babenco Que é intensificado ao máximo Com relação ao Pichote com CH de Loureiro É interessante também Que Babenco, ele pega Fragmentos de outros personagens Que foram descartados aqui no filme Pra compor a personalidade E a essência do menino Pichote E o resultado dessa composição Somado ao ambiente em que o personagem A gente tá inserido Dão a ele e ao filme Algo que eu não consigo nem descrever É como se a gente colocasse Algo muito belo e reluzente No meio de um monte de lixo Mesmo estando sujo Mesmo estando cercado Por um monte de lixo É como se a pureza E a beleza dele Fosse incorruptível E muito disso também Se deve à performance Do ator Fernando Ramos de Souza Que deu vida ao moleque na época Eu particularmente E sinceramente Nunca vi um olhar Tão profundo E verdadeiro E nem um sorriso Tão cativante Quanto o dele Em filme nenhum No mundo E toda essa representação De Pichote E dessa mística Que envolve a figura Do personagem Ganha mais força Com o desfecho Da vida Do ator Fernando Ramos de Souza Que infelizmente Se envolveu No mundo do crime E foi assassinado Precocemente Era jovem ainda E teve o destino Semelhante ao destino De muitos personagens Do filme E do livro É aquela coisa Da vida imitando a arte E da arte imitando a vida O Instituto Médico Legal De São Paulo Vai entregar No começo da semana O laudo final Sobre a morte De Fernando Ramos da Silva O Pichote Fernando Que tinha 19 anos Foi morto Por soldados Da Polícia Militar De São Paulo Com oito tiros Na terça-feira passada A PM A PM disse Que ele foi morto Num tiroteio Depois de um assalto Em Diadema Na periferia de São Paulo Os outros personagens Também foram muito Bem representados Todos mantendo As características E a essência Dos personagens Ali do livro A escolha do elenco Foi assertiva Babenco escolhe Crianças que realmente Moravam nas ruas Mas que eram Talentosas também A escolha do elenco De atores profissionais Também foi precisa Principalmente Por os personagens Do livro e do filme Terem as mesmas Características Dos atores Nós temos A espalhafatosa Débora Que aqui foi vivida Pela atriz Elke Maravilha Tony Tornado Como um malandro Estiloso Cristal E Marília Pera Arrebentando Como a prostituta Sueli Que no livro Tem uma participação Bem significante Na verdade A Sueli do filme É a Bete do livro Quem leu Vai saber o que eu estou falando Por que está me olhando Desse jeito? Está achando Que eu não devia Ter tirado o filho? Que filho, hein? Esse aí, porra Está pensando Que isso aqui é o que? Um bife Além de tudo isso Ainda temos Uma belíssima trilha sonora Muito bonita Extremamente sensível E é claro Uma direção Magnífica E brilhante Desse diretor Que eu amo Hector Babenco Ele aqui consegue Anular tudo Que não funcionou Lá no livro Ele consegue Ele consegue Também modificar Situações Que não faziam Sentido Lá A que passaram A fazer sentido E melhorar Infinitamente O que já era bom Bom pessoal Diante de tudo isso O Pixote Entra para aquele Seleto grupo De filmes Que superam A obra original E superam Muito No caso aqui O livro É claro Que é uma avaliação Particular E vocês podem Ficar à vontade Para concordar E para discordar Mas o veredito Do adaptando Para Pixote É positivo Positivo E positivo Agora eu vou comer Um sorvetão De chocolate Para completar Minha barriga Ah senhora O que vai? Eu Um conhaque Com marshmallow Pixote Bom pessoal É isso aí Esperamos que tenham gostado Desse primeiro Adaptando de 2023 Não se esqueçam De deixar nos comentários Tudo o que vocês acharam De tudo o que foi falado Aqui Não se esqueçam De deixar o like Não se esqueçam De ativar o sininho De se inscrever Compartilha com os amigos Ajuda o Pop Verso Crescer Vai lá no Instagram E segue a gente lá Pois tem conteúdo exclusivo Que a equipe do Pop Verso Prepara todos os dias Para vocês Muito obrigado Por ter nos acompanhado Até aqui E até a próxima Se Deus quiser